Um acidente entre um ônibus e um carro deixou o trânsito parado na W3 Norte na altura da 502 na manhã de hoje. Os dois carros ficaram destruídos. Com impacto, uma das rodas da caminhonete foi parar metros depois do local da batida. A polícia encontrou latas de cerveja e a nota fiscal da compra da bebida dentro do caminhonete. Entre os ocupantes do ônibus, não houve feridos. Já o motorista do carro foi encaminhado ao hospital de base com ferimentos leves. A gente Jesus DETRAN foram até o hospital realizar o teste do bafômetro, mas ele se recusou a fazer. E no domingo, um ônibus tombou na Epea Sul e deixou pelo menos 26 pessoas feridas. O acidente foi por volta das seis e meia da manhã desse domingo, na altura do Catetinho. Segundo a polícia militar, cerca de 50 pessoas estavam no ônibus que tinha saído do Pedregal, em Goiás, com destino a Brasília. Entre os feridos, um bebê de um ano e meio. Os passageiros foram levados para o hospital de base do Gama, Santa Maria, Ceilândia e Taguatinga. A perícia feita pela polícia civil vai apontar as causas do acidente. É o departamento de estradas de rodagem. O DER ampliou o monitoramento do trânsito na área central de Brasília. Seis novas câmeras estão de olho nos motoristas. As seis novas câmeras foram instaladas no buraco do Tatu, a passagem subterrânea entre o eixo rodoviário sul e o norte. O objetivo é monitorar o trânsito onde cerca de 90 mil carros passam diariamente. As imagens em alta definição são recebidas em tempo real pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Essas câmeras vão permitir que o nosso centro de operações tenha informação precisa em relação ao fluxo da Asa Sul e Asa Norte via eixo rodoviário, que é uma via extremamente importante. E nós entendemos que era necessário fazer uma melhor colocação de câmeras para ter uma visualização desse fluxo, desse tráfego, que eventualmente, em certa circunstância, na ocorrência de acidentes, pode paralisar Brasília. O objetivo dos equipamentos é facilitar o atendimento de ocorrências, como acidentes, carros quebrados e engarrafamentos. Essas câmeras são mais modernas, elas trazem mais informações e vão nos permitir fazer o monitoramento correto daquela região. Em circunstâncias adicionais, elas podem até aferir velocidade e, eventualmente, fazer uma multa. A gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde. A gente volta a se encontrar amanhã em horário especial por causa dos Jogos Olímpicos, meio-dia e 15. Tchau. Tchau.